Fala galera, e é, olha só, meu notebook foi pra garantia, eu não sei se vai dar pra mostrar aqui, mas ele tá aqui desmontado já E aí, será que deu ruim ou deu bom? Ele já voltou, eu tô gravando esse teaser aqui meio que no meio do vídeo E eu vou mostrar pra vocês agora, tem a gravação de como eu enviei pra eles, como eu fiz Pra começar, pra abrir aqui, que isso aqui eu não expliquei durante os vídeos, meu notebook deu problema Pra quem me acompanha aqui no canal, viu até a postagem que eu fiz aqui no próprio YouTube Que meu notebook deu o bendito erro 43 na GPU, a 2070 infelizmente Foi pro Beleleu, tá? Já era E eu mandei pra garantia, voltei com a BIOS original, tirei uma memória minha, tirei o NVMe Mandei com um disco SSD e 16GB de memória que foi o que eu comprei com ele e mandei pra lá Abri normalmente, no dia seguinte eu já tava enviando o notebook pra lá via Sedex Eu moro aqui em Minas, interior de Minas e foi enviado lá pra ROM Tecnologia Que é a garantia oficial da Acer aqui no Brasil, lá em São Paulo Mas por ser Sedex, vai tudo rapidinho E voltou também muito rápido, voltou em cerca de uma semana Porque teve feriado, final de semana aí, demorou um pouquinho Mas eles atenderam bem rápido e mandaram de volta o notebook Vou mostrar aqui pra vocês como que eu enviei Marquei a placa também, tá? Pra mim ter certeza que ela foi trocada Tem muitos relatos de pessoal aí que fala que ela não foi trocada Então, por garantia, marquei Agora a gente vai conferir Mas antes, você que tá chegando agora no canal Não esqueça de se inscrever Porque eu tô sempre trazendo dicas e notícias E reviews sobre tecnologia e games Tem até teste também de pastas térmicas E aí, isso pode te ajudar talvez até na sua escolha De um próximo produto que você queira comprar Ou no upgrade que você quer fazer no seu notebook ou PC Então não esqueça de se inscrever E ativar o sininho pra não perder os próximos vídeos E claro, não esquece o like que ajuda muita gente Valeu? O que que aconteceu com esse notebook? Vamos lá? Bem, tava aí Eu ia testar a Xtreme Tava meio marcado assim Fora do lugar Porque eu já tinha colocado Tirei de novo agora Pra dar uma olhada como que tá Os pads aqui, tão ali E assim, deu problema, né? Na GPU Eu vou, claro, anotar o número de série da placa Pra ver se realmente vai ser trocada Mas Vou também fazer uma marquinha aqui Só a gente sabe Na verdade, já vem, né? Já tem uma marquinha aqui, olha só Fiz essa marquinha aqui também Deixa eu ver se dá pra ver É característica Não vai ter outra igual Pois bem, galera Isso aí Agora o notebook está de volta Pesadinho A caixa Vou dar um aviso aqui Porque eu vi muita gente Quem precisou mandar ele pra garantia Acabou que eu vi Eu não lembro quem foi Alguém colocou um vídeo Ou comentou num grupo Do Predator Reclamando lá Que mandou o notebook Na caixa original dele E mandaram uma caixa genérica É Mas um detalhe Eles avisam isso No termo de garantia Quando você vai acionar a garantia Eles avisam Se você não envia Envie muito bem Embalado, óbvio Mas não envi na embalagem original Porque a embalagem que é enviada Sempre é descartada E eles sempre devolvem Na embalagem padrão deles Tanto que A caixa que eu enviei Era o dobro de grossura Porque eu coloquei muito plástico bolho Pra proteger ele E eles mandaram uma caixa Que é A mesma espessura Da original Tá muito pesada Eu tô com a impressão Que ela tá mais pesada Do que quando eu mandei Nós vamos abrir ela aqui agora Conferir o que que veio nele É Só pra adiantando também Eu tirei O NVMe Samsung Que eu tinha de 1TB Removi, óbvio Não mandei pra lá E uma das memórias Porque eu comprei ele com 16GB E tinha mais uma De 16GB Da HyperX Eu também tirei Detalhe A garantia Foi dada Pelo menos Disseram aqui Chegou até a nota fiscal Primeira coisa que tem aqui É a nota É o que eu vou mostrar aqui Primeiro pra vocês Eu não vou editar Não vou mandar foto Não vou colocar nada Eu vou só mostrar aqui Pra vocês Olha só Que trocaram Pelo menos assim É o que informam aqui, né Que estão devolvendo o notebook E colocaram a placa mãe E agora a gente vai conferir Outro detalhe Antes de enviar Já vou avisar Quem me acompanha aqui no canal Sabe que eu troquei a BIOS Desbloqueei a BIOS dele Então antes disso Eu também voltei a bloquear Eu fiz um update Em cima da mesma BIOS Da mesma versão Inclusive Vou fazer um vídeo Vou colocar Vou deixar o card aqui Pra você Que já está com a versão Da BIOS A mais atual E quer repassar Regravar O update de novo Para um caso Igual desse meu Pra tirar o desbloqueio Voltar com a BIOS original Eu vou deixar um link aqui E vou mostrar também Como que faz E isso vale pra Acer, tá Ou BIOS Da mesma forma Que utiliza o mesmo método Eu não posso garantir Eu vou garantir O que eu consegui mexer aqui Foi no Acer Vou mostrar como que eu fiz Obviamente O esperado aqui É que a placa Tenha sido trocada E o problema está resolvido Vamos agora Conferir O que a gente recebeu, né Vamos lá Minha esposa já começou A abrir aqui Vamos terminar Ele veio pelo correio, tá gente Não demorou muito Eu abri a reclamação Se eu não me engano Na terça-feira Isso, abri na terça Eles responderam autorizando No mesmo dia E na quarta-feira Eu enviei pra ele Então na sexta Chegou lá pra eles Segunda Eles já estavam mexendo Não mostra atualização, tá Eu sei que segunda Já estava lá Na mão deles E aí na terça Eles falaram Que estava ok E na quarta Ele foi postado Mas tá aí Fiquei Semana, né Sem notebook A embalagem que vem Então é essa A gente tem A embalagem padrão Com plástico bolha Bem resistente O notebook E a fonte A fonte Eles colaram A minha ordem de serviço Com o meu nome aqui E o meu modelo É a própria fonte Que eu mandei, tá Certinha Vamos botar aqui do lado E o notebook Vamos colocar isso aqui de lado Vamos dar uma olhada No notebook Ai, saudade Saudade Uma semana sem você Meu filho Deu Deu saudade Vamos ver Tá bonitinho Do mesmo jeito Botaram um plástico Aqui de proteção Também Por curiosidade Antes de abrir ele Eu vou ver como que ele tá Porque eu coloquei No lugar do NVMe Eu coloquei um SSD Que eu tenho aqui De 240 GB E não tinha como nem fazer boot Apesar que eu Na BIOS desbloqueada Eu fiz o boot Tá Testei Tava até com o Windows 11 De teste No SSD Eu fiz o boot Testei E ele tava funcionando No SSD Mas depois que eu Des Que eu bloqueei novamente Né A BIOS Ele já não fazia mais boot Porque ele exigia O EFI E eu tinha mexido Era um Windows 11 Aquele primeiro Aquela versão beta Alpha Que tava lançando lá E eu tive desbloqueado Que eu testei Em um netbookzinho Bem antigo Então Ele não tava em um EFI Não fez o boot Então agora Com certeza eles usaram Um deles lá Né A logo É original Tá vendo Não mexeu Tem gente que alega Que chega a mudar até A logomarca ali Na inicialização Não é o caso Desse aqui Ele reiniciou Então tá Reiniciou E está iniciando No Linux Eles mesmo avisam né Que Não tem garantia Do software Eles vão sempre Passar por cima Bem Pelo menos Tá ligando Ele já estava ligando Normal Pelo menos Ele está ligando Daqui a pouco Eu vou ligar ali No monitor externo Pra ver se a placa de vídeo Tá funcionando certinho Que o problema dele Era esse aí A placa de vídeo Não tava Funcionando Eu vou desligar ele aqui Vou abrir Colocar o meu NVMe E a gente vai ver aí Se o Windows Vai iniciar normalmente né Vou pegar meu Joguinho novo De chaves Aqui da Xiaomi Tô gostando muito Desse jogo de chaves Tá Uma mão na roda Vamos ver Como que tá né Daqui a pouco Eu tiro isso aqui Só tem uma coisa Que eu enxateio De vez em quando É que esse imã aqui Ele Ele perde né Não tá 100% Imantado não A gente tem que Imantar de novo Gente eu tô fazendo Esse vídeo Principalmente Porque Eu só vejo Reclamação De garantia Da Acer Então eu gosto Muito da marca Que ela tem Um excelente Custo benefício né Mas nunca precisei Da garantia E a galera Nos grupos aí E Facebook e tudo Chega a deixar a gente Com medo né Porque Muita gente Anda relatando Problema Tendo que até Talvez Recorrer à justiça Aí Então Eu fiquei até com medo Com receio Quando eu fui Precisar mandar Para garantia Vamos ver aqui Como que tá É o meu notebook mesmo Porque eu tinha tirado Essa aqui Para colocar o meu NVMe Com dissipador Isso aqui já tava Bem mascado mesmo Vamos colocar aqui de lado A minha memória Tá aqui E vamos dar uma analisada Mais de perto Vou pegar aqui A câmera agora A gente vai dar uma analisada Mais de perto Vamos lá Então É a minha memória Tá ok Daqui a pouco Eu vou abrir aqui Olha só Meus termopeds Estão aqui Não mexeram Que legal hein Parece que Viram aqui E falaram Rapaz Ele deve ter gastado Muito com os termopeds Vamos deixar Manteram meus termopeds Vamos ver Vamos ver A marca que eu fiz Eu fiz uma marca aqui No parafuso Cadê Não tem Pode comparar aí No vídeo anterior Gente Ele já tinha A placa mãe Tinha uma marca aqui E eu fiz uma marquinha Aqui Com estilete Não tem Tá A placa realmente Foi trocada E eles ainda tiveram O cuidado De manter Os meus termopeds Que inclusive Quem acompanha o canal Sabe que não foi barato Eu fiquei até com dó Falei Caramba Vou mandar meus Minus pad Vai pro saco Porque muita gente Falou Ah eles trocaram Colocaram pasta térmica De novo Mas não No meu caso Foi mantido O Minus pad O que não deve ter sido Mantido Obviamente É a pasta térmica Da Placa de vídeo E CPU Porque Eu não mandei com Carbonaut Mas eu mandei Com a Crionaut Extreme Que é aquela rosa Então Eles não devem Ter mandado com ele Não devem ter mantido Eu vou abrir aqui Pra gente dar uma conferida Mas antes Obviamente Antes de eu mexer aqui Eu vou colocar de volta A minha memória Meu NVMe E vamos ver se a máquina Tá funcionando O SSD Que eu tinha colocado Foi esse aqui Eles limparam ele E colocaram O Endless OS Do Linux Eu vou desativar ele E a gente vai voltar Com a configuração Vamos ver O bichinho Iniciando Vamos lá Tá montado Quando a gente mexe Em configuração De memória Troca de NVMe Ele costuma demorar Um pouquinho Pra iniciar mesmo Se check em mídia Depois eu vou ter que Entrar na BIOS Porque provavelmente Tá habilitado Pra fazer boot Até pela rede Então Vou desativar Pra A inicialização Ficar mais rápida Mandar ele fazer boot Direto no NVMe Olha só Ele obviamente Tá instalando Drive novo Porque O Windows Identificou Um novo sistema A nova placa Ele está Ele está instalando Windows O Windows Identificou A placa nova Configuração Original Tá aqui Meu notebook Tá de volta Vamos dar uma olhada Na placa de vídeo É o que eu mais Estou temendo A gente já viu Que a placa De mãe Foi trocada Vamos conferir Também O número de série Tudo mais Que eu gravei Placa de vídeo Agora Funcionando Olha só Que beleza Vamos ver Aqui A GPU Geralmente Não mostra Temperatura E agora Está mostrando E não mostrando Ela geralmente Não mostra Temperatura Deve ter mostrado Porque algum aplicativo Tentou usar a GPU Ela só é exibida Quando ela é utilizada Tá A não ser Que eu ligue direto No monitor externo E mude aqui Agora eu vou mudar A câmera aqui Vou ligar no monitor externo A gente Vou ligar também Na tomada E a gente vai fazer Mais testes Aí né Pra quem não sabe Foi renderizando Exatamente esse vídeo Que tem quase 40 minutos Que eu coloquei No YouTube Foi nesse momento Que a placa Deu piripaque Lembrando Eu estou com a pasta Original Que veio de fábrica Agora né Veio da garantia Eu só vou mexer Com isso depois O teste Que eu vou fazer aqui É com a pasta Que veio nele Então obviamente A CPU vai dar Aquela esquentadinha De praxe E eu vou acompanhar Aqui também A temperatura Da GPU Né Vamos botar isso aqui Pra renderizar No caso Eu vou deixar As duas telas ligadas Quando eu geralmente Tô jogando Por exemplo Eu só uso a externa Pra aproveitar O máximo de desempenho Mas Quando eu tô renderizando Eu renderizo com dois Geralmente eu tenho aqui Do edit Geralmente eu fico assim Com um monitor Agora eu tenho um terceiro Eu ainda vou mexer muito No setup Tô arrumando Muita coisa aqui no estúdio Muita coisa vai mudar Mas por enquanto Eu tô fazendo desse jeito Então é Vídeo Numa na tela Timeline na outra A gente vem aqui Vou colocar pra renderizar E vamos dar uma olhada Vou ligar o turbo Claro E vamos dar uma olhada Vai fazer um barulhinho aí E vamos dar uma olhada Na temperatura Como que vai ficar Né Olha só O que eu tinha mais saudade É isso Vai renderizar aí Um vídeo 1080p 60fps Com o turbo desligado Tá ali estimado 9 minutos Vamos ligar o turbo aqui Vamos ficar de olho aqui Na temperatura Pra ver como que vai ficar Porque Eu acho Que não esquenta tanto Mas Foi nesse momento Que ela pifou Pra mim não ter que ficar Tirando a câmera ali Vou colocar a lupa aqui Pra vocês acompanharem Comigo Eu tenho aqui A temperatura Da CPU E da GPU E podem ver Que essa GPU Ela não é tão Esquentadinha assim Tá Ela tá com a pasta Original aqui E tá pegando 77 graus Tá Do jeito que veio Pra mim da garantia Eu tô fazendo o teste aqui Tá em 91 watts Tá 86 Depende do que Que ela vai tá renderizando ali Pegou 78 graus Ela não esquentou tanto Tá O 78 foi o máximo Que ela pegou E ela costuma Quando eu tô jogando Por exemplo Com a Carbonaut Ficar mais fresca Do que isso A CPU Pegou 93 ali Deu throttle E já reduziu Lembrando que a CPU Mesmo tendo ligado O turbo Ela ficou em 45 Porque eu deixei aqui O Predator Configurado Predator Sense Em 45 Deixa eu tirar a lupa A CPU Tá batendo 92 graus Aquele jeito Aqui é Carbonaut Ou pra aqueles Usuários mais extremos Metal líquido É muito esquentada Mesmo Pra mim Carbonaut Tá muito bom Ele não dá throttle Não bate 91 a 56 De jeito nenhum Olha só Deu tanto throttle Que ele segurou Em 45 watts De novo E tá aí A temperatura máxima Que a Placa de vídeo O GPU pegou Foi 79 graus Tá renderizando Agora tudo direitinho Tá funcionando direitinho Vou botar um joguinho Aqui né Botar um Warzone Pra rodar Obviamente Vai dar throttle Na CPU Sem colocar o Carbonaut Aqui vai dar Mas Pra gente dar só uma testada E ver como que tá Rodando o jogo Também né Outro detalhe Pra não perder Muito desempenho Aí gente Porque sempre Quando eu tiro Troco né A tela principal Pra tela secundária Eu dou aquela reiniciada Porque o driver Infelizmente O driver Não sei se é o Windows Que tem a troca ruim Se é um problema No driver Mas quando eu troco Ele fica engasgando No monitor externo E eu tenho que dar Uma reiniciada Com o monitor externo Como padrão Aí o sistema iniciando Com ele Como padrão Ele não dá gargado Funciona direitinho E saindo dele também Colocando como Estendido Também eu não tenho Esse problema Tá legal Tá rodando Na faixa de 120 FPS Na média né Tá um desempenho legal Claro Tá bem esquentadinho A gente já esperava Isso também né Mas tá aí O game tá rodando bem Galera Vamos abrir ele agora Vamos ver como que tá A pasta térmica Se eles tiraram Todos os thermal pads Mas antes Eu peço você Que ainda não é inscrito Chegou aqui por agora Tá conhecendo o canal agora Já verifica sua inscrição Ativa o sininho E claro Deixa aquele like Que dá aquela força Pra gente Que eu tô sempre postando Aqui vídeos Sobre tecnologia e games Então Fica ligado no canal Que sempre tem vídeo Aqui toda semana Pelo menos uma vez Por semana Eu tento postar Alguma coisa interessante Trazer mais informação Aqui pra vocês E claro Vocês dão aquela força Aqui pra gente Tá Vamos lá agora Abrir o notebook Ok Voltando com a câmera Para este lado Vamos agora Ver como que ele tá Por debaixo do capô Não Por dentro do motor Né Podemos dizer assim Primeira coisa Vamos tirar a bateria aqui Quanto dos thermal pads Ficaram? Será que ficaram todos eles? Nossa Essa chavinha A mão na roda Tá Não deixa a gente Colocar muita pressão Ela tem um limite De torque Que pra mim Pra produtos de Tecnologia Produtos pequenos Assim É Exatamente O máximo De torque necessário Quando a gente Ultrapassa Isso aqui Que ela faz Tanto que Isso aqui Foi eles Que apertaram E a chave Tá tirando facilmente Quando a gente Aperta na mão Às vezes A gente Acaba Exagerando Na força Né E aqui Não Aqui ele tem Um limite Ideal Pra coisas Pequenas Assim Com esses Parafusinhos Pequenos Aí Ok Vamos ver Galera Olha só Meus thermal pads Eles mantiveram Apesar que eles Erraram Aqui Ele tá Fora do lugar Fora do lugar Pegou por fora Gente Tá Ah Teve um usuário Que falou Ah Mas esse é Capacitor Beleza Capacitor Não tem Não precisa Beleza Não precisa Não precisa Mas eu já Coloquei aqui Vou deixar Pra mim Não tem problema Não Tá aqui As fases Aqui de baixo Ficou no bloco Vou voltar pra cá Pra não ter Perigo de cair Ficar fora do lugar Cara Que interessante O cara voltou Com todos Os meus Thermal pads Muito bom Isso aí Cara Que legal Viu Agora A pasta Térmica Eles colocaram Um pouco Não pegou Nem todo Daí Da GPU Eu vou Colocar Agora Criar Naute Extreme Não vou Mostrar Aqui nesse Vídeo Vou deixar Pro vídeo Da própria Pasta Térmica Vou dar Uma limpada Aqui Tô tirando Esses pads Aqui Vou dar Uma geral Bem De volta Aqui na tela Com vocês Eu quero Dar um Ponto Positivo Pra Acer Pra RON Tecnologia Que é a empresa Que trata Da garantia Da Acer E da mesma Forma Se eles tivessem Mandando mal Tivesse dado Alguma coisa Errada Na garantia Eu falaria Traria o vídeo Aqui pra vocês Da mesma Forma Também Que deu Tudo certo Que eu tive A placa Trocada Tive o atendimento Rápido Mandei pra lá Simplesmente Com dois dias Que já estavam lá Já recebi O retorno Com a nota fiscal E a placa Sendo trocada Então Foi um atendimento Rápido Totalmente Automatizado Porém muito rápido E funcionou Me entregaram Até com Os meus próprios Pads Os meninos Pads Que foram pra lá Voltaram Na placa nova Show de bola Lamento muito Vê-la galera Que tem tido Problema Que não tá Conseguindo resolver Eu graças Também Por o meu Ter sido resolvido Assim Sem nenhum Empecilho Sem eu ter tido Muita dor de cabeça Fui muito bem Atendido Estou satisfeito Com o produto Creio que eu vou Ficar mais um tempo Com ele agora E eu agradeço Você Que tem assistido O meu canal Que tem acompanhado Que está inscrito E se ainda Não tá inscrito Já aproveita agora Já vai se inscrevendo Ativa o sininho Pra não perder Os próximos vídeos E claro Já deixa o like Pra dar aquela força Pra gente Em breve Vai ter benefícios Para membros do canal Também Já tá liberado Eu só tô preparando O cenário Pra gente colocar E trazer benefícios Mais benefícios Pra vocês Que estão seguindo Aqui a gente Dando aquela força Valeu Eu vou ficando por aqui Até a próxima Fui Tchau Tchau Tchau